Salve, salve rapaziada, Johnny MC Olha o som do coral do vizinho Saúl o som aqui rapaziada No indola som, tá ligado Do Raza O nome do som é Sankofa Participação, Shand MC Produção, Mazil E tem uma van aqui Dos Correios Quero ver esse bagulho Deve tá chegando algum bagulho pra mim de patrocínio É, ô, lá em casa Ô da van Sedex mandou, chegou Propaganda os caras de Sedex A cara que entregador do rap Grita, irmão Ué, bate palma A menor é mecânico entregador do Sedex Minha utilidade Tem um mic aqui, ó Canta E o que sobrou pra nós Além de migalhos Voa Brasil igual canarinho Em direção às canárias E o que sobrou pra nós Além de migalhos Voa Brasil igual canarinho Em direção às canárias A vida é uma escola Presta atenção nessa história Da forma que ela é contada Pelo lado de quem ganha Pedido mestre das barganhas Dos que não tiveram escolha Tirado de suas famílias Para morrer nas salmouras Desde Cabral Tudo vai mal Diz pra mim Como surgiu o Brasil Quem se favoreceu Quem se fudeu Veja só porque sobrou a providência É só tu olhar as evidências A mãe escrava do vento livre A criança é presa por consequência Tudo se aplica até hoje Aos quilombos de concreto A faculdade é raridade Mas na Colúbia já é quase o certo Gargalhadas ou gargalheiras O meu povo soa como nota Ele te deita em ver se esplêndido Protegido por nossas Sancor Favela, montão Cadeia, pra negão De garrão É motorista, morre está de escada Nada não Vai trabalhar a maior carcação Sempre querendo ser o patrão E no Brasil, preto de favela Só tem lugar na seleção Colocaram mortados, a paz Atrás é uma linha do tempo Que tu vai ver Continga, armada, maculele Eu faço vassalo se defender Espero, basta minha atos E perder em alto mar Nas marcas do centro correntes Batendo, escuto meus irmãos gritar Quanto vale a minha cabeça O sorriso é bonito Mas não se esqueça Que eu boto fogo na sua casa grande E tomo de volta as minhas riquezas Em de um mulato, capuzo e caboclo Todos juntos, no mesmo criador No embaralho, jogo As cartas disseram que antes eu era Um duque de ouro Não aceito o desaforo Foram vários anos de escravidão Chicote nas costas Solte a noite De manhã planta algodão Trabalho pra sal já normal Fruto da terra já sei o cultivo Irracional, abusivo Intelectual, agressivo Não quer me vender contigo Vivo andando por aí Resistindo a luta Pra mostrar que no Brasil É mais que futebol, carnaval E mulher rebolando a bunda De segunda a segunda Tenho sempre que provar Minocência no país De mil fatos Divisão de classe Não passe, repare as consequentes Favela, montão Cadeira pra negão De carrão É motorista Mó rista de escada Nada não Vai trabalhar Mó carcação Sempre querendo ser o patrão E no Brasil Preto de favela Só tem lugar na seleção Papel reto Papel reto Foda, máximo respeito Indolação Gastar a onda Mano O som ficou massa Tá ligado O beat Foda pra caralho Muito foda Parabéns pelo beat Sem neurose Beat sinistro Gostei muito desse beat Máximo respeito Mano Mano Rasa Máximo respeito Mano Xande Tá ligado Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Foda Tá ligado Só papo reto Johnny MC Máximo respeito Tamo junto TEM